Olá meus amigos, tudo bem? Então hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Eu já vou pedindo que vocês deixem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal pra me ajudar na divulgação, tá certo? Não se esqueça de clicar aqui no sininho pra ajudar aí a vocês receberem novas dicas quando eu postar, tá certo? Hoje eu vou falar pra vocês quais são os 4 melhores medidores de glicose O nome certo aí, ó, glicosímetro, né? Quais são os melhores do mercado que nós temos aí hoje? Hoje nós sabemos que os aparelhos são utilizados pra medir qual é o nível de açúcar no nosso sangue, né? As pessoas que são diabéticas fazem esse teste diariamente pra ter uma noção de como que anda aí a sua saúde Como que tá o nível de açúcar no sangue Pra funcionar esses modelos eles precisam de tiras químicas que possuem ali um prazo de validade, né? Devemos comprar ali as caixas, vem com 25, 100, 50, o quanto você quiser Alguns modelos mais avançados tem alguns que tem uma capacidade maior que outros E também esses aparelhos funcionam na sua grande maioria a pilha, né? Mas quais são os 4 melhores? O primeiro é o medidor de glicemia One Touch, que é da Johnson & Johnson Vou botar aqui pra vocês Esse é um produto de apenas 40 gramas, né? Ele é fácil de usar e pode ser colocado em qualquer lugar Basta que você coloque ali as tiras reagentes A versão de todos os One Touch já vem com uma bateria Esse medidor de glicemia ele também vai te avisar sonoramente Quanto mais alto é o nível de açúcar, mais alto o barulho vai ser É só colocar ali o dedo, né? Com uma gotinha de sangue na tirinha E em 5 segundos já vai dar ali o resultado O segundo mais conhecido é o da GTEC, que é este aqui, né? Esse medidor da GTEC ele possui formas bem simples de usar E também eles é bem preciso São apenas 3 etapas pra que você possa ali ter um resultado com muita precisão E esse aqui ele é possível armazenar aí 365 medições na sua memória O terceiro é o da Mad Leverson, né? Que é mais conhecido como One Call Plus Essa é uma maquinazinha com preço bem acessível, né? O visor ele apresenta numerações e símbolos grandes pra facilitar a leitura das pessoas E o modelo mais leve e compacto ele é bem pequenininho No sistema é possível calcular aí a média das taxas de glicose Nos últimos 30 dias, você pode colocar ali na memória Já o quarto mais vendido aí é o AconCheck Que é um aparelho que tem recursos bem completos pra pessoas que tem diabetes ou pré-diabéticas Esse é um aparelho que também custa bem barato E ele é tão bom quanto os outros aparelhos Acho que a diferença é que na maioria das redes públicas Encontra-se as fitas aí da AconCheck É um aparelho que pode ser utilizado com cabo USB, né? Via conexão wireless Que você pode transmitir os resultados E também, às vezes, alguns são recarregáveis E além de ter um botão ejetor A área na qual você coloca as tiras é bem grande e iluminada, né? Dessa forma vai ficar bem mais fácil Da gente trocar as tiras após a gente fazer a nossa análise, tá certo? Então eu espero que tenha ajudado a vocês A tentar decidir aí qual dos quatro aparelhos mais conhecidos a gente pode escolher, tá certo? Um abraço pessoal, até mais, tchau!